Olá pessoal, pescariazinha de lambari hoje, bem de boa, bem caipira, com uma varinha bem novinha, vamos ver o que vai sair aí, vamos ver se vai sair um lambarizão bruto aí, massinha galera, massinha, está lá no canal, a massinha que a gente usa, está lá no canal, beleza? Então, bora dar uma pescada de lambari. Então, bora dar uma pescada de lambari. Esse foi embora galera, vou mostrar mais o que eu sei, pulou para fora d'água de novo, ele caiu na água e pulou para fora de novo, é um lambari suicida. Olha o tamanho desse lambari aqui pessoal. Tchau. 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 só os cavalo 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 E aí 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 Com esse aqui pessoal a gente despede Pescaria de lambaria Pescaria de lambaria aí pessoal Se não for inscrito, se inscreve, comente, compartilhe Espero que tenha gostado Do videozinho de lambaria aí pessoal Começou a ventar agora Começou a ventar um pouco aí agora E os lambarias ficaram um pouco ali Beleza Até a próxima